Agora, nós vamos ver uma maneira de agilizar as tarefas que a gente já aprendeu a fazer com a ajuda dos atalhos do teclado. Vamos lá! Esses são os atalhos da aula de hoje. Ctrl-N, Ctrl-Espaço, Ctrl-F11 e Alt-Shift-R. Vamos começar pelo Ctrl-N. Ele serve para você criar um novo projeto, uma nova classe, uma nova pasta ou qualquer coisa que você queira criar. Então, aqui no Eclipse, pressione Ctrl-N, vai abrir uma janelinha como essa. Aí você expande essa pastinha Java e vai ter aqui a opção de você criar uma nova classe, um novo projeto, entre outras coisas. Vamos então criar um novo projeto. Vou chamar ele de Atalho Zoom. E agora eu vou criar uma classe usando Ctrl-N novamente. Eu escolho aqui classe. Vou chamar essa classe de Programa e vou clicar em Finish. A gente viu como criar um método Main selecionando aquela caixinha que já cria um para a gente. Mas se você se esquecer de clicar lá na hora de criar a classe, não tem problema, porque tem um outro jeito rápido de criar também. Esse jeito é por meio do atalho Main. Você vem aqui na classe que você já criou, escreve Main, pressiona Ctrl-Espaço, pressiona Enter e pronto. Está aí criado o método Main para você. Beleza? Vamos criar uma variável. Vamos começar a escrever um programa aqui. Criei uma variável do tipo int com valor 10. Quero incrementar essa variável, mas eu vou usar um atalho para isso. O atalho é novamente o Ctrl-Espaço. Você começa a digitar o nome da variável, pressiona Ctrl-Espaço e ele já termina de escrever o nome para você. Maravilha, né? Se você escrever poucas letras, por exemplo, só a letra M, pressionar Ctrl-Espaço, vai aparecer tudo que começa com a letra M. Aí, à medida que você for digitando novas letras, ele vai filtrando até chegar naquilo que você quer. Beleza? Legal. Vamos agora escrever o valor dessa variável. Para isso, vamos usar mais um atalho. Esse atalho é o SYSO. Em vez de eu escrever todo o comando SystemOutPrintLN, eu escrevo apenas SYSO, pressiono Ctrl-Espaço e ele já gera o comando PrintLN para a gente. Agora, eu vou digitar o começo do nome da variável, Ctrl-Espaço, escreveu o resto para a gente. Legal, né? Vamos agora executar esse programa, mas em vez de a gente clicar aqui na setinha, no playzinho aqui, Run, nós vamos usar mais um atalho de teclado. Esse atalho é o Ctrl-F11. Basta eu pressionar Ctrl-F11 e ele já vai executar o meu programa. Isso é legal porque enquanto você está editando o seu programa, você pressiona Ctrl-F11 e já vê rapidamente o resultado da execução. Beleza? Vamos agora para o último atalho da aula de hoje, que é o Alt-Shift-R, que serve para renomear variáveis, métodos, classes ou qualquer coisa. Vamos supor que você não gostou desse nome e queira modificar. Se você for fazer isso na mão, você vai ter que modificar os três lugares onde tem aquele nome. Mas se você usar o Alt-Shift-R, você clica em cima da variável, pressiona Alt-Shift-R e modifica o nome, olha só, ele modifica automaticamente em todas as ocorrências. Maravilha, né? Então esses foram os atalhos da aula de hoje. Procure incorporá-los ao seu dia a dia, um por vez, todos de uma vez, como você conseguir. Isso vai aumentar muito a sua produtividade e a sua felicidade ao programar em Java com Eclipse. É isso. Então, vamos lá.